Uma dica bem importante, caso você não queira gastar, segura a carteira, trava lá o limite do cartão porque tá rolando saudão com várias ofertas agora imperdíveis no Xbox. Bora pra mais um vídeo aqui no seu canal só Xbox, mais um vídeo de ofertas, se liga aí, já não esquece, vai deixando o seu gostei, deixa o like e se inscreve aqui no canal também pra não perder nenhuma oferta e nenhuma novidade sobre o Xbox. Ah, e vai aqui um aviso antes de começar com as ofertas, todas as ofertas que eu vou mostrar nesse vídeo e todo o saldão é liberado apenas até o dia 14 de outubro, então se liga. Começando aqui com o JRPG exclusivo de Xbox 360 e retrocompatível no Xbox One e Xbox Series, Blue Dragon, que tem artes ali, personagens de Akira Toriyama de Dragon Ball, falecido lá, que era um gênio. O Blue Dragon tá em promoção por R$ 22,77 e pra quem curte um bom JRPG, pega porque vale muito a pena. Temos também Dead Island Return Revenge, eu trouxe aqui esse jogo, eu não joguei ainda, eu vi gameplay, ele é um jogo beating up, estilo beating up, pixel art, um spin-off de Dead Island. Tá muito barato, apenas R$ 1,50, dá uma olhada aí. Aí tem o Fear 3 de Xbox 360, retrocompatível, saindo apenas R$ 24,99. Esse jogo de tiro em primeira pessoa que envolve fantasmas e suspense, vai lá e dá uma olhada. Não conhece Fear? Conhece aí, dá uma procurada. Temos aí também Guardiões da Galáxia da Marvel, tá saindo R$ 59,99. Eu joguei quando ele estava no catálogo do Xbox MPS, eu acho que foi assim que eu joguei, terminei o jogo, amei a experiência. É muito bom mesmo, jogo de ação e aventura em terceira pessoa, com os personagens, muito diálogo maneiro, batalhas incríveis, R$ 59,99. Tem ótimos gráficos também, é um jogo para Xbox One, Xbox Series X e S e também tem versão para PC. Temos também aqui Hydro Thunder Hurricane, que é um jogo de corrida, de lanchas. É um jogo até bem famoso para a galera que é nostálgica. Ele está saindo apenas R$ 9,23. Temos o Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, que já esteve no Game Pass, mas já saiu. Então se você curte esse incrível jogo de luta desse anime aqui, que é bem famoso, ele está de R$ 229,00 por R$ 45,98 nesse saudão do Xbox. Temos também o Lost Odyssey, que é outro ótimo JRPG da era do Xbox 360, que é retrocompatível. Está saindo de R$ 79,00 por apenas R$ 26,07. Aí temos aqui Steel Rising, a edição básica desse jogo, que é um Souls-like muito inteligente, muito interessante e muito divertido. E não é tão difícil, porque aqui nós temos, ao contrário de muitos outros Souls-like mais famosos, a gente tem nível de dificuldade. Então se você quiser, não precisa mexer, tá? Eu terminei o jogo na boa, claro, eu jogo muito Souls-like, mas qualquer um consegue terminar esse jogo sem deixar no fácil, sem deixar tirando mais vida de inimigo. Dá para terminar na boa e o jogo é muito bom mesmo. Você joga uma marionete numa França ali bem legal, uma época mais antiga da França, é Belle Époque, né, que eles dizem. Está saindo apenas R$ 36,99 nesse saldão Steel Rising, e se curte o Souls-like e não jogou ele ainda, joga. Ah, falando de Souls-like, temos aqui o Tales of Iron. A capa não diz nada sobre o jogo, eu vou te dizer aqui. É um jogo estilo Metroidvania com o Souls-like, onde um rato tem que recuperar o seu trono depois da morte do seu pai. Batalhas estilo Souls-like em um jogo Metroidvania estilo 2D, lembra muito outros jogos do estilo. Como Hollow Knight, por exemplo. Dá uma olhada aí, ele está saindo de R$ 139,95 por R$ 34,98 apenas. Aí temos aqui The King of Fighters 15, a edição básica do jogo, é só para a nova geração Xbox Series X e S, R$ 74,97. Esse jogo baixou o seu preço base, está R$ 149,00 e está pela metade do preço. Mas eu paguei no lançamento R$ 300,00, tá? Paguei, porque eu sou muito fã da franquia, sou muito fã de jogos de luta. Então se quer pegar, aproveita essa promoção e pega agora, R$ 74,97, um ótimo jogo de luta. Aí temos o Toki Juju Densetsu, que jogo é esse, Jadson? Que coisa é essa, que loucura é essa? É um jogo remake de um jogo antigo, que tinha para o Mega Drive, para o Arcade também. Eu acho que não tinha versão para a Super Nintendo. Aquele macaquinho que atira pela boca bolinhas, vai pegando tiros diferentes. Um jogo de plataforma muito legal. Não é tão fácil assim, mas é divertido. Apenas R$ 5,54. Eu já comprei aqui, mais caro. Joguei e gostei bastante. Temos aqui o Tomb Raider Anniversary, que é o remake do primeiro Tomb Raider lá de Xbox 360. Esse aqui é o remake do primeiro lá da era do Playstation 1 e do PC. Tá aí, ó. É um remake muito bom e é retrocompatível. Funciona no One e nos Xbox Series também. Apenas R$ 15,74. Temos aí também o Werewolf The Apocalypse Earthblood. É um jogo mais completo, a versão mais completa do jogo Werewolf. Onde você é um soldado ali que vira um lobisomem, um lobisomem mesmo, e vira lobo também para fazer algumas coisas nas missões. Eu não iria indicar esse jogo se ele estivesse no preço base, porque aí não valeria a pena. É um jogo um pouco abaixo da média, mas pelo preço ele vale a pena, porque ele é um bom jogo single player. Tá, lembra? Jogos lá da era do Playstation 2, do primeiro Xbox. Não é um jogo que usa os recursos dessa geração atual. Mas tá aí, apenas R$ 18,49. O preço normal é R$ 184 e não vale a pena. Mas o preço de R$ 18,49 eu acho que vale para muita gente. Então dá uma olhada aí. Temos Tomb Raider Definitive Survival Trilogy, trilogia completa, trilogia nova Tomb Raider. O Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider. Ambos os jogos completos com todas as DLCs de R$ 262,86 por R$ 78,85. Melhor preço histórico na loja do Xbox. Temos também Assassin's Creed Valhalla Complete Edition. Eu trouxe isso aqui porque apareceu para mim, tá? É para quem tem o Valhalla base, eu tenho o Valhalla base. Não vale para quem joga pelo Game Pass. Como eu tenho o Valhalla base, está sendo oferecido para mim atualizar com a versão Complete Edition do Valhalla por R$ 83,99. O preço dessa edição é R$ 5,99,95, incluindo o jogo base. Então dá uma olhada aí. Eu não vou fazer porque eu não sou muito fã do Valhalla. Eu preferi o Odyssey e o Origins. Mas se você quiser fazer, tá aí a oportunidade. Essa oferta termina em 24 dias, tá? É diferente do Saldão. É fora o Saldão, beleza? É só para avisar. Temos o Alex Kidd em Miracle Road DX, que é um remaster do primeiro Alex Kidd lá do Master System, saindo apenas R$ 19,99. Uma coisa muito interessante nesse remaster aqui é que você pode mudar para o gráfico antigo durante o jogo a hora que você quiser para fazer aquela comparação. E dá para comparar bem porque o remaster está muito bem feito. Parece uma pintura. Back 4 Blood, pelo seu menor preço histórico na loja do Xbox, já esteve no Game Pass, ficou quase um ano ou mais de um ano, entrou no lançamento no Game Pass. É um jogo que você joga contra hordas e hordas de zumbis em vários mapas com várias pessoas ali, vários heróis, vamos dizer assim, diferentes. E vale a pena se você quer pegar um jogo para jogar com seus amigos. Fala para eles que está em promoção, pede para comprar também e joga junto. Assim, é mais divertido. Apenas R$ 29,99. Está com 90% de desconto o Back 4 Blood. Temos também aqui Rogue Legacy, que é um dos precursores do Roguelike, um dos melhores Roguelikes existentes. Está em promoção aqui por apenas R$ 3,05. Ele é um Roguelike que mistura com Metroidvania e é super divertido, é viciante. Ainda mais o preço também está viciante, né? Apenas R$ 3,05. Aí, se você curtir dele, compra aí, antes de terminar o tempo das ofertas, que terminam em 7 dias, vai lá e dá uma olhada. Vê se gosta desse, se curtir. Vai gostar mais ainda do 2, que está incrível, incrível. Um dos melhores jogos Roguelike também, junto com seu irmão mais velho, que é o primeiro. Está saindo em promoção de R$ 92,00 por R$ 50,84. Tem também The Dark Tales, eu estou indicando ele aqui, porque eu recebi esse jogo dos desenvolvedores. Joguei já em live aqui no canal, faz muito tempo atrás. E ele é um Metroidvania com contos, contos infantis misturados ali. Você é um ursinho que usa duas metades de uma tesoura mágica para batalhar. Ele é estilo Souls-like com o Metroidvania. Você enfrenta os contos ali, é tipo os heróis, os personagens dos contos infantis, mas em versões malignas. É muito bom. Você vai enfrentar o Lobo Mal, a Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve e vários outros ali. E cada ambiente, cada fase, cada local do mapa é relativo àquele conto. Então dá uma olhada aí, o preço está bom e o jogo é bem divertido. R$ 37,98, é bem Metroidvania, você vai evoluindo para poder passar em algumas partes. É muito bom mesmo. Aí tem aqui o The Last Faith, que é outro jogo Metroidvania que eu recebi em antecipado. Eu joguei, eu terminei e amei a experiência. É um jogo estilo Souls-like. Ele lembra um pouco Blasphemous? Lembra, mas ele tem um tempero próprio, sabe? Ele é um jogo muito divertido, ele tem uma mistura ali de Bloodborne com Blasphemous, mas ele tem elementos próprios na sua jogabilidade, várias armas diferentes, vários poderes, batalhas contra chefes fenomenais e vale a pena. Eu terminei o jogo e não descansei enquanto não terminei e não descobri todos os segredos do mapa. Vale muito a pena, R$ 69,96. O preço base é R$ 99, o desconto não é tão alto, mas o jogo vale sim esse preço. Então dá uma olhada aí. Temos aqui o The Trine Ultimate Collection, que tem o Trine 1, o 2, o 3 e o 4. Tem todos eles, Trine 1, 2, 3 e 4. Só o 4 em promoção, tá saindo R$ 32,48. Mas se você quiser pegar todos os Trines, até o 4 menos o 5, tá saindo R$ 57,48. Aí temos o Wadis, que também tá em promoção de R$ 97,22 por R$ 48,61. Dispensa comentários, é um dos melhores Broguelikes já feitos. Então se você não pegou o Wadis ainda, ele esteve no Game Pass. Muita gente jogou pelo Game Pass e amou. Tá em promoção agora, fora do Game Pass. Temos aí Tomb Raider 1 até o 3 Remastered, que foi lançado faz pouco tempo atrás. Isso! Se você quer reviver os três jogos com algumas melhorias, muita gente gostou. Eu não curti muito as melhorias que teve. Mas se você é um cara nostálgico, quer pegar os três jogos pra jogar aí no seu Xbox One ou Xbox Series, tá promoção boa aqui, tá? De R$ 112,00 por R$ 56,22. Temos também o Braid Anniversary Collection. Um jogo indie clássico, um dos melhores, mais aclamados da história. A edição remasterizada dele. R$ 37,47 em oferta pela metade do preço. Tem também aqui o Breakers Collection, um jogo publicado pela Qbyte Interactive, que é uma publisher brasileira. O jogo é um jogo de luta que tem dois jogos de luta. É uma coletânea que tem os dois jogos Breakers. É o Breakers e o outro Breakers, tá? Tem dois jogos Breakers. Eu não consegui ler aqui quais são os dois jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu acho aqui. Breakers Collection é um jogo de ação. Tem o Breakers e o Breakers Revenge. Tem os dois jogos de luta aí clássicos da era do arcade. R$ 24,97. Aí temos aqui Don't Starve Giant Edition, em promoção de R$ 29,00 por R$ 7,25. Tem também o GunsGuard N. Cannoli 2, que é um ótimo jogo indie. Lembra, lembra, lembra muito jogos de Gun & Gun, estilo Metal Slug. Você vai amar esse jogo se você curte Metal Slug, tá? Saindo apenas R$ 10,00 e vale muito a pena. E você enfrenta mafiosos, enfrenta zumbis, de R$ 25,00 por R$ 10,00. Aliás, temos o Inside também, que tá no Game Pass, mas também tá com um ótimo preço. Apenas R$ 7,40 e é outro jogo que dispensa comentários. É um jogo incrível, com um final surpreendente. Se não jogou, joga ele. Aí tem também o Limbo, o seu irmão mais velho, né? É da mesma empresa, saiu antes do Inside. Tá em promoção por R$ 3,70. E também é um ótimo jogo. Foi dado já nos Games with Gold e foi dado também lá atrás em outra promoção. Mas tá aí, apenas R$ 3,70 e também tá no catálogo do Xbox Game Pass. Tem também o Monster Boy and the Cursed Kingdom. Um ótimo jogo, estilo Metroidvania Monster Boy. Esse jogo aqui não é fácil, tá? Mas é magnífico. Magnífico mesmo. Eu tenho ele já. Até não aparece que eu tenho, porque eu tô fora da minha conta aqui. Mas eu tenho ele na minha conta. Tô jogando. Eu joguei um pouco lá, tava no PlayStation 5 na Plus. Aí quando ele ficou em promoção no Xbox, eu comprei pra jogar no Xbox. Porque eu prefiro jogar no Xbox. Tá saindo apenas R$ 37,73. Se você curte Monster Boy, principalmente bons jogos estilo Metroidvania. Aí agora temos Ocean Horror, que é um jogo estilo Zelda. Um jogo de ação RPG, visão de cima. Esse é o primeiro jogo, tá? Saindo R$ 7,62. Eu terminei ele e amei lá na época do seu lançamento. E tem também o 2 agora, recém-lançado, faz alguns meses ou um ano. Mais ou menos isso. Tem também o 2, que era exclusivo da Apple Arcade. Agora tem pra consoles também. Ocean Horror 2, Cavaleiros do Reino Perdido. Ele é mais estilo o Zelda Breath of the Wild. Que é mais 3D, terceira pessoa. Gráficos melhores. E o preço também tá muito bom. De R$ 112,45 por R$ 56,22. Se curte um bom jogo de ação e aventura, barra RPG, com personagens legais e também com legendas em português. Pega esse, porque esse aqui eu sei que você vai gostar. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E me diz aqui. Vai comprar algum jogo? Curtiu alguma oferta? Ou quer comprar, mas tá se segurando aí, porque tem que fazer alguma outra coisa? Tem algum outro compromisso financeiro? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado pela sua presença nesse vídeo aqui no canal do seu Xbox. Até aqui o final. Valeu demais. Já adição ao seu Xbox. Falou. E tchau, pessoal. E aí